O Centro de Estudos de Políticas Inclusivas da Universidade Pedagógica lançou a 10 de setembro corrente um livro sobre necessidades educativas especiais. Resultado de uma pesquisa de vários autores, o manual aborda as dificuldades de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. Este livro poderá ajudar estas condeficiências, na medida em que quem for a ler o livro encontrará maneiras de como, se for professor, como trabalhar com alunos com deficiência, se for comunidade, como integrar melhor a pessoa com deficiência na família. Jorge Ferrão, reitor da Universidade Pedagógica, explica a importância do livro. Se trata de um assunto tão atual e continuamente desafiante, necessidades educativas especiais, esta é uma obra demasiado oportuna, numa altura em que o país conta com perto de 125 mil crianças com necessidades educativas especiais, distribuídas pelo ensino primário, pelo secundário, pelos centros de recursos de educação inclusiva e pelas escolas especiais, nas cidades de Maputo, Beira e Nambula e alguns também na nossa universidade. Esta edição ainda não é acessível a pessoas cegas, porém os próximos vão considerar esta deficiência. Infelizmente o livro não foi feito na perspectiva de linguagem praia, infelizmente, e isso dão-nos ainda um desafio para nós. Este é o segundo livro sobre educação inclusiva lançado pelo CEP, o primeiro foi publicado em 2015. O primeiro foi publicado em 2015.